Saiu um novo texto, provavelmente esse texto vai servir de base para o relatório que será lido daqui a pouco pelo Daniel Coelho, que é o deputado relator da proposta. Deputado Chico Lencar. A gente defende o princípio capitalista da igualdade de concorrência, portanto a regulamentação do Uber também é importante. Espero que caminhemos nessa direção e a deputada Luiza Erundina, com experiência de ter sido prefeita da maior cidade da América Latina, lembra que a regulamentação mesmo desse tipo de situação é tipicamente cabível aos governos municipais. Nós podemos dar uma orientação geral, de princípios mais gerais, mas as realidades dos municípios, inclusive, do ponto de vista da locomoção urbana, da mobilidade e dos serviços para essa mobilidade é muito distinta. Não pode unificar o que é diferente, respeitando os direitos ao trabalho e dos usuários.